Música Fundação Educacional de Botuporanga 50 anos, faça parte dessa história Fundação Educacional de Botuporanga e Unitev oferecem TVU Jornal Quarta-feira, 13 de julho seja bem-vindo ao TVU Jornal e vamos aos destaques desta edição Segundo o governo federal apenas 3% de todo o lixo produzido no Brasil é reciclado 30% do lixo produzido no país poderia ser reaproveitado Você conhece o trabalho de reciclagem que é realizado em Botuporanga? A gente mostra pra você Um operário de 39 anos morreu eletrocutado ontem após tentar pegar um limão com um gancho de metal O gancho relou em uma rede de alta tensão Será lançada no próximo sábado a grife do recanto Tia Marlene O objetivo é arrecadar fundos para ajudar no pagamento das despesas da entidade E no futebol todos os detalhes da estreia do CAVE na Copa Paulista A equipe de Itu Roque empatou fora de casa contra o Mirasol José Ano Garofolo comenta É agora no TVU Jornal Olá, boa tarde Um operário de 39 anos morreu eletrocutado ontem em Fernandópolis após um acidente Segundo informações do SAMU a descarga elétrica matou a vítima na hora Ele trabalhava em uma usina de álcool da região Durante o horário de almoço o operário tentou pegar um limão em um pé próximo à área de refeição dos funcionários e usou um gancho de metal que acabou encostando em um fio de alta tensão Os funcionários da usina chamaram o SAMU Mas quando a equipe chegou a vítima já estava morta Ninguém da usina foi encontrado para falar sobre o assunto E o brasileiro ainda não tem o hábito diário de separar o lixo orgânico dos materiais que podem ir para a reciclagem Com isso o país deixa de economizar milhões de reais na hora de fabricar novas embalagens Além disso o meio ambiente é agredido e o que poderia ser aproveitado acaba indo para o aterro sanitário contaminando o solo Em Botuporanga a Cooper 20 retira do lixo todo mês várias toneladas de materiais que ao invés de ser descartado se transformam em novas embalagens e produtos Nossa equipe foi conhecer como é feito este trabalho Fundada em 2008 a Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Botuporanga a Cooper 20 atende 50 famílias de baixa renda Mensalmente são recolhidos cerca de 120 toneladas de resíduos sólidos que são destinados para a reciclagem O papelão o vidro o plástico e o isopor correspondem a 60% de todo o material que chega aqui na Cooper 20 O carro-chefe é um papelão com cerca de 90% Todo esse material é vendido para a indústria de reciclagem A coleta é realizada de segunda a sexta-feira O trabalho é feito em parceria com a Secretaria de Assistência Social e a Saeve Ambiental De acordo com a presidente da Cooper 20 além de ajudar o meio ambiente a reciclagem gera renda para as famílias Elas precisam bastante também tem muita gente que pede para entrar aqui porque é um trabalho aqui muito bonito para a população para o meio ambiente que ajuda a gente Dona Cláudia participa da cooperativa desde o início Essa é a única renda dela Eu estava desempregada Aí eu fiz o curso fiz o curso dois anos Aí depois montou a cooperativa Neste galpão que fica no antigo prédio do Instituto Brasileiro do Café o IBC no bairro da Estação é feito todo o processo desde a chegada dos materiais Depois de tudo separado e embalado é enviado para as indústrias que fazem a reciclagem Depois de separado prensado aí é transportado para as empresas da região uma das grandes empresas que compra empresas de Andradina que compra papelão e essas empresas que depois transformam em novo produto Apesar de todo o esforço a quantidade de materiais que chegam até a cooperativa é pequena A presidente faz um apelo para a população separar o lixo de forma consciente contribuindo assim com o meio ambiente e na geração de renda para os cooperados Muita gente mistura no lixo orgânico que é a comida aí os lixeiros passam e pegam e levam e não tem conscientização desse material que seria bom para a gente e para o meio ambiente E qual recado você deixa para as pessoas? Que separam que a gente está passando toda semana nas casas pedindo para separar para guardar que o dia e o horário certo a gente está passando está marcando também no nome e ligar no 3423 5872 que tem uma secretária que atende e vai marcar e a gente passa e pega E segundo o governo federal apenas 3% de todo o lixo produzido no Brasil é reciclado 30% do lixo produzido no país poderia ser reaproveitado e será lançado no próximo sábado a grife do recanto Tia Marlene o objetivo é arrecadar fundos para ajudar no pagamento das despesas da entidade são diversas opções de camisetas e sacolas retornáveis A grife Joaninha quer voar do recanto Tia Marlene surgiu há 6 anos com o objetivo de ajudar na manutenção da entidade com a venda de diversos produtos como camisetas e sacolas depois de um tempo fora do mercado eles estão de volta são diversos tipos de camisetas e sacolas tipo ecobag Como é que surgiu a ideia de retomar a grife da Joaninha quer voar? Então eu diria que é a necessidade do recanto Tia Marlene neste momento de ter mais um argumento da gente conseguir verba para manter a instituição O relançamento da grife acontece neste sábado na Arena Plinio Marlene na partida entre o Votiporanguense e o Penapolense Às 3 da tarde na Arena Plinio Marlene e os jogadores da Votiporanguense vão entrar com as camisetas da grife para o relançamento O recanto Tia Marlene foi fundado em 1996 e atende atualmente 55 portadores de deficiências intelectuais e autismo A despesa mensal da entidade é de cerca de 80 mil reais Mais da metade desse valor é gasto com o pagamento de funcionários A intenção da entidade é ampliar os produtos da grife Mais o chinelo e a caneca E agora as notícias que ganharam destaque nesta quarta-feira na região noroeste paulista Olá pessoal boa tarde Um motociclista de 40 anos morreu depois de bater na traseira de um caminhão ontem de manhã na rodovia Marechal Rondon entre Araçatuba e Guararapes A polícia rodoviária suspeita que ele tenha dormido no volante já que não há marcas de freagem no asfalto O caminhoneiro não ficou ferido A polícia prendeu uma quadrilha suspeita de furtar gado no noroeste paulista Cinco pessoas quatro da mesma família foram presas em Magda A polícia civil de Nandeara investiga casos há cerca de um mês Eles foram encaminhados para a cadeia de Santa Fé do Sul e respondem por associação criminosa e receptação Duas carretas um caminhão e um carro se envolveram em um acidente ontem à tarde no trecho urbano da BR-153 em Rio Preto Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal os veículos seguiam no mesmo sentido e não se sabe o que provocou a batida Uma pessoa que estava no carro teve ferimentos leves Um incêndio foi registrado ontem na rodovia Carlos Gandolf sentido Fernandópolis Unicastelo O fogo queimou um canavial de propriedade da usina e parte de uma mata Não se sabe o que pode ter provocado um incêndio A equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e conseguiu controlar o fogo E esses são os destaques do região em um minuto de hoje Uma ótima tarde a todos E a Câmara dos Deputados aprovou ontem uma medida provisória que permite que o trabalhador do setor privado ofereça até 10% do saldo do fundo de garantia por tempo de serviço como garantia em um empréstimo consignado com desconto na folha de pagamento O texto agora segue para votação no Senado Pela MP o empregado também poderá dar como garantia nas operações até 100% do valor da multa paga pelo empregador em caso de demissão sem justa causa A finalidade da medida é facilitar o acesso ao crédito consignado pelo trabalhador privado A MP agora vai para votação no Senado E a Prefeitura de Votoporanga através do Centro de Treinamento de Mão de Obra vai oferecer um curso de matemática preparatório de graça para a população As inscrições podem ser feitas amanhã e as vagas são limitadas Danilo Arroio tem os detalhes Essa é uma boa oportunidade para quem quer aprender ou se aprimorar na matemática Sobre esse assunto eu converso agora com José Carlos Leme de Oliveira ele que é diretor do Centro de Treinamento de Mão de Obra da Prefeitura de Votoporanga Quem pode participar desse curso? Qualquer pessoa a partir dos 16 anos de idade aí não há limite de idade qualquer pessoa a partir dessa idade E aonde que ele será realizado e quando começa? Bom, ele fica claro que o curso será realizado lá no Duarte porém, inscrição aqui no CTMO tá? Aqui no CTMO a inscrição no dia 14 apenas no dia 14 das 8 da manhã às 10 da noite lembrando cópia do RG e cópia do CPF E tem algum custo? Nenhum o curso é gratuito Qual que é a duração? 4 meses E haverá também certificado? Com certeza no final ao término do projeto aquele que tiver aí atingido minimamente 75% das presenças vai ser certificado Só para reforçarmos então data, local e horário das inscrições? Inscrições aqui no CTMO na Avenida do Açari João Gonçalves Leite no prédio número 4705 das 8 da manhã às 10 da noite E as pessoas que vão fazer o curso qual será o conteúdo que elas vão aprender? Olha, Tanito desde a adição fração equações números decimais números de uma periódica ou seja, é bem amplo o projeto Como eu disse é uma oportunidade boa para a pessoa aprender ou até se aprimorar Exatamente A professora é de muita qualidade conhece muito e sabe como trabalhar com um aluno que tem essa dificuldade Obrigado pelas suas informações e você tem intenção de fazer o curso ou quer outras informações anote o telefone aqui do CTMO para informações 3426-2600 3426-2600 Danila Rui Martins para o TVO Jornal O advogado e empresário Celso Penha Vasconcelos assumiu a presidência da Associação Comercial de Votoporanga em cerimônia realizada ontem à noite no auditório da entidade A nova diretoria executiva permanece no cargo até julho de 2017 Comerciantes autoridades e lideranças participaram da posse Celso assume o cargo até então ocupado pelo empresário Márcio Henrique Ramalho Mata e atuou como presidente da ACV em duas gestões E a Secretaria de Educação do Estado está oferecendo novas vagas para classes de educação de jovens e adultos Yasmin Gutierrez tem as informações Quem quiser voltar a estudar já não precisa mais esperar até o ano que vem Os jovens e adultos que não terminaram os estudos poderão voltar às salas de aula a partir do dia 1º de agosto É que a educação de jovens e adultos a EJA está com novas vagas Para se matricular no ensino fundamental é preciso ter no mínimo 15 anos e para o ensino médio e para o ensino médio terá representantes da beleza para participar de toda a programação oficial A estudante de jornalismo Camila Xicharo tem as informações E é isso mesmo está acontecendo o concurso que vai eleger a Garota Garoto Votu Rodeio Music Eu estou com um dos organizadores o Beto Ferraz que vai dar mais informações para a gente Beto até quando vão as inscrições e como que podem fazer para se inscrever os interessados As inscrições vão até quinta-feira podem ser feitas no escritório da FISAVE no salão de cabeleireiros Prime e no celeiro Podem participar crianças a partir de 4 anos de idade garotas a partir de 16 anos e garotos maiores de idade Não temos não temos limite nem obstáculo A pessoa tem que estar só disponível para representar a FES está presente todos os dias da exposição Legal E terá uma pré-seleção? Não teremos pré-seleção Todos os inscritos e inscritas podem participar Ok Quando será a escolha do Garoto Garota Votu Rodeio Music? Será realizado dia 24 de julho agora domingo a partir das 20 horas da noite na Concha Acústica de Votuporanga Ok Muito obrigada pelas informações Beto Eu volto com vocês aí no estúdio No próximo bloco tem futebol todos os detalhes da estreia do cave na Copa Paulista A equipe do técnico Ito Roque empatou fora de casa contra o Mirassol Oceano Garofolo comenta A gente volta já E agora vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira aqui na região Olá uma massa de ar seco continua sobre o estado de São Paulo e deixa as temperaturas elevadas a partir de hoje com baixa umidade do ar e sem previsão de chuva segundo os radares meteorológicos Na capital dia de sol com algumas nuvens Por lá as temperaturas nesta quarta-feira ficam entre 15 e 29 graus Em Rio Preto o céu fica claro durante todo o dia e com poucas nuvens Por enquanto não há previsão de chuva Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 33 graus Em Votuporanga não deve ser muito diferente O sol aparece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva segundo os meteorologistas A mínima prevista é de 18 e a máxima de 35 graus Até mais Chegou a hora do esporte nos comentários de Jociano Garofolo Olá Luciano boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha a primeira edição do TBU Jornal na tarde desta quarta-feira momento do comentário esportivo Eu vi falar sim da Votuporanguense a gente foi até Mirassol acompanhou aí essa estreia do time do CAVE na Copa Paulista e particularmente um jogo que me agradou sim a Votuporanguense mostrou algumas falhas mostrou um pouquinho de dificuldade é início de trabalho mas eu vi algumas virtudes algumas qualidades aí que me deixa otimista pro futuro do time do CAVE jogadores do setor defensivo o ataque rápido com o Faísca e o Elvinho um pouquinho mais trabalhado pode render frutos Paulo Josué jogou muito bem enfim não falar apenas de jogadores mas ao todo a Votuporanguense jogou muito bem tomou alguns sustos sim mas no segundo tempo aí poderia ter feito o gol da vitória poderia ter saído de Mirassol com uma sorte melhor mas tudo bem o time volta a campo no próximo sábado e agora você que não foi lá no estádio do Maião em Mirassol não viu como é que foi essa partida esse empate entre Mirassol e CAVE vai ver agora os melhores momentos na narração do Luciano Guimarães Olá muito boa noite seja muito bem-vindo você que acompanha o futebol pela TV Unifev tem espaço Faísca tocou no meio abatida bola colocada não com muita força mas passou perto autorizado o levantamento no primeiro pau tira dali a zaga do CAVE Paulo Josué tem espaço partiu com a dominada recebeu a falta melhor para o Deco vem o Mirassol tentou o lançamento longo vem cruzamento tira dali a zaga da Votoporanguense a bola vai saindo o levantamento ficou fácil ali para o goleiro Gatti o goleiro da Votoporanguense vem o Mirassol com o Júlio o lançamento a batida na trave o Mirassol chega chega com muito perigo Luiz preferiu ali a lateral vem o Mirassol vem com perigo partiu para a jogada individual a bola vai sobrando Xuxa caiu ficou pedindo o pênalti pode ser uma grande chance de gol da Votoporanguense abriu a batida tocou na frente a batida linda bola Josué escorregou Josué melhor para o Fábio Xuxa e é o perigo agora tem espaço tem espaço Xuxa demorou aperta a marcação partiu para a jogada individual o cruzamento dois na marcação ali do Júlio Alves e uma falta falta dura ali Josué no cartão amarelo acho que saiu barato Xuxa na cobrança vem bola na área da Votoporanguense 43 minutos do primeiro tempo Votoporanguense inteira recuada autorizar a cobrança partiu Xuxa jogou no segundo pau para o Nildo tocando bola ali no campo de ataque o levantamento a cabeçada do Nildo na trave e treinando muito fisicamente olha o lance vem Votoporanguense a batida de longe vai colocar essa bola de novo na área a cabeçada a bola vai sobrando olha a chance do carro e a cabeçada em cima da linha preferiu começar tudo de novo vem o lançamento buscando Josué o bandeirinha já paralisa já marca o impedimento falta perigosa o Xuxa fica livre ali na entrada da área eles tem muitas jogadas ensaiadas o levantamento saiu bem o gato e o goleiro da Votoporanguense já tenta ligar ali o contra-ataque do cave partiu o Adriano tentou o lançamento jogou na frente a batida o Carlos Júnior partiu com a dominada abriu para o Marcelo tentou o cruzamento a bola vai sobrando cara a cara com o goleiro a batida espalma o goleiro do Mirasol e a bola vai sobrando Luciano falta clara na entrada da área pediu falta o juiz disse que não foi nada teve o pé puxado ali pelo zagueiro do Mirasol e mais uma grande chance criada pelo cave e olha o perigo vem o Mirasol vai tentar colocar tentou a cavadinha a bola chutou muito embaixo da bola e por outro lado se arriscar a perder o jogo vão segurar esse empate cartão amarelo ali para o Deco linda bola entrou na entrada na área batida uma bela defesa do Alex partiu para a jogada individual vai tentar o cruzamento a cabeçada o toque que que foi que o Gatti fez o torcedor da Votuparanguesse para o final da partida final do acréscimo do árbitro o Paulo Sérgio cartão amarelo vai ser expulso segundo cartão amarelo do Nequinha expulso Votuparanguesse vai terminar o jogo com a menos parece que ele abriu o braço demais levou o segundo cartão amarelo e consequentemente o cartão vermelho tá então 0x0 Mirasol e Cave e torcedor ainda tem aquele a campanha do futebol sustentável tá a todo vapor aí você pode ir lá na arena Plino Marim na bilheteria do estádio e trocar ali duas garrafas pet por ingresso 3 mil ingressos foram disponibilizados para essa promoção cerca de mil mais ou menos aí já foram trocados então a diretoria do Cave espera uma grande procura de hoje até o dia do jogo sábado contra o Penapolense então não perde tempo não corre lá na arena troca garante seu ingresso aí para acompanhar o jogo da Votoporanguense que agora em casa será uma outra história né Luciano Luciano continuar aqui o nosso comentário esportivo falar rapidamente aí de campeonato brasileiro Palmeiras e Santos encerraram ontem a rodada do campeonato brasileiro o jogo em dia e horário em comum aí na em plena terça-feira e o Palmeiras segue líder do campeonato mas a vantagem para o segundo colocado que é o Corinthians diminuiu né poderia ser de três pontos é de um ponto apenas o que torna muito mais emocionante aí o final de semana esportiva rodada do campeonato brasileiro o Palmeiras fez gol com o Mina o Santos empatou aí com o Gabigol e o clássico que tem muita rivalidade uma rivalidade recente muito grande acabou mesmo empatado aí com um público enorme na arena do Palmeiras cerca de 40 mil torcedores foram prestigiar o clássico e ainda falando de jogão de bola torcedor São Paulino hoje vive a expectativa 9h45 da noite o São Paulo joga em Medellín Medellín contra o Atlético Nacional jogo de volta da semifinal da Libertadores no Morumbi o São Paulo fez uma lambança lá perdeu por 2 a 0 e agora tem que ao menos retribuir o placar ou quem sabe ganhar por 3 a 0 para se classificar para a final da Libertadores o que seria algo milagroso até podemos dizer dadas as circunstâncias o Atlético Nacional se mostrou uma boa equipe mas o São Paulo é um time cascudo eu acredito que pode reverter esse resultado mas tem que jogar muita bola o São Paulo deve ir a campo com o Denis Bruno Lugano no lugar do Maicon que foi expulso no último jogo Rodrigo Caio e Mena Hudson Thiago Mendes Wesley Centurion e Michel Bastos com o Caleri grande esperança de gols no ataque do Tricolor grandes emoções nesta quarta-feira na Libertadores da América e amanhã a gente conta como é que foi esse jogão Obrigado Jossiano então reforçando o convite a TV Unifev transmite o jogo entre Mirassol e Votoporanguense hoje logo após o TVU Jornal segunda edição e o TVU Jornal de hoje fica por aqui para você uma ótima tarde até mais e o TVU Jornal 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 e o TVU Jornal